Depois de Gustavo Lima ter feito uma declaração de amor musical para sua amada Andressa Suta, os dois surgem nesse domingo 3 de novembro, em uma cena pra lá de romântica. Quem sabe já não vão pegar um voo para Paris, mas, sem mais delongas, bora pro vídeo bebezada, bora lá. Por enquanto é um segredo para onde vão, mas, a musa já está toda arrumada para a viagem, que com certeza será uma viagem romântica e pra lá de especial, pois, o casal mais amado do Brasil já surgiram dessa maneira. Veja! Música Te tomei o melhor Só pra você o amor que guardei Sempre ao seu lado estarei O melhor de mim Eu dou A ti É você minha escolhida Não me vejo Não me vejo sem você na vida Te tomei o melhor Só pra você o amor que guardei Sempre ao seu lado estarei O melhor O melhor De mim Eu dou A ti É você minha escolhida Não me vejo Sem você na vida E aí o que vocês acharam bebezada? Deem os seus melhores comentários E verifiquem se vocês estão inscritos no canal Ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades E metralhem o like Até mais bebezada Te tomei o melhor Só pra você o amor que guardei Sempre ao seu lado estarei O melhor de mim Eu dou A ti Música